Se inscreva no canal e deixe seu like Fala pessoal do canal, seja bem vindo a mais um vídeo aqui E vou mostrar pra vocês a reforma de mais um voador aqui meu Agora o da minha fêmea Penelope Ele tá bem sujo, bem encardido, bem mofado né Que o Trincaferro é um passarinho que espalha muito Joga fruta pra todo lado quando você fornece Gruda muitos alimentos na paleta e tal E a paleta dele tá bem mofada já Pode reparar que ele tá bem sujo E eu vou reformar ele, vou tá usando um verniz PU de carro Vou lixar ele todo, vou trocar as paletas todinha E também vou fazer do lado de cá Vou fazer uma divisória pra que eu possa juntar com o outro que eu tenho aqui Tá bom? E conforme eu for reformando e fazendo os processos Eu vou mostrando pra vocês Quero que vocês acompanhem, assistam o vídeo até o final Deixa seu like Pessoa do canal dando continuidade aí ao vídeo né Do voador Agora como eu tinha dito o rapaz já fez as divisórias pra mim Pra eu poder tirar e colar no outro voador que eu tenho lá em casa E aqui eu comprei a lixa Pra eu lixar ela Comprei as lixas né Comprei acho que 80 e 100 E 120 180 tá vendo? E o fundo também eu vou trocar esse papel contact Vou botar um outro em madeirado E é isso aí pessoal Conforme eu terminar de lixar eu mostro pra vocês como é que ficou Vou tirar todo esse verniz amarelo velho E depois vou aplicar um verniz PU automotivo né Que é a vedação aí contra umidade é maior Então é isso pessoal Acompanha aí Se tiver gostando do vídeo se inscreve no canal Deixa seu like Do canal, continuação aí do voador Já tá 80% aí já raspado já Depois é entrar com a lixa aí pra corrigir Arraspei ela quase toda já, tá vendo? Fazer um acabamento bem legal Pra depois o verniz ficar bem bonito Dá um trabalho desgraçado gente Mas no final vale a pena Bom dia pessoal do canal, beleza? Continuação aí do voador né Agora já fui na rua Comprei novas paletas Já tá na mão já Comprei mais lixo ali Pra mim continuar Agora já tá praticamente todo lixado Tirei todo o verniz já Agora é mais a fase de acabamento né Pra antes do verniz Passar uma lixa mais fina E tal Pra ficar bom Tá quase finalizado pessoal Já 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 vou terminar Vou usar o verniz PU Vai ficar muito bom Vocês acompanham aí Pra ver o resultado O canal Continuação aí do vídeo do voador Que eu tava reformando Já dei o verniz Tá vendo? Agora só falta esperar secar Pra empalhetar Que vocês vão acompanhar Tudinho como é que tá ficando A reforma foi Lixei bastante Pintei Lixei de novo E aí dei mais um verniz Por cima do lixado ainda Aí quando eu empalhetar Aqui vocês vão ver Usei o verniz de carro PU Vai ver Tá dando um brilho Quando secar vai brilhar mais Entendeu? Eu gostei Ficou bem bom Aí a divisória Fiz a divisória lá Pra eu poder tirar Pra emendar no outro voador Que eu tenho Tá vendo? Colocar o outro aqui Pra ele ter mais espaço Pra voar Acho que vai ter mais de 2 metros Emendando no outro É isso aí rapaziada Quando empalhetar aqui Acompanha até o final Que vocês vão ver o resultado aí Valeu? Pessoal do canal É continuando aqui O vídeo do voador né Olha aí Já como é que tá ficando Já empalhetei a parte de cima E o fundo também Ainda falta ainda As laterais E um lado Do lado de cá né Do lado de cá É a divisória Que sobe Não precisa Mas aí pessoal Ficou bom hein Olha como é que tá brilhando No verniz PU automotivo Ficou bom hein Ó Ó Quando eu terminar de empalhetar Eu mostro pra vocês Como é que ficou Aí a divisória A do meio E a lateral Ó No brilho Falta ainda Tem a Olha o tanto ainda Bastante paleta Aqui pra me colocar ainda Quando eu terminar aí Eu Eu mostro pra vocês Como é que foi o resultado final Acompanha o vídeo até o final Deixa seu like Se inscreve no canal aí Pra tá ajudando Valeu Esse voador tava acabado Bem velho Velho não Mas tava bem assim Sujo né Aí dei uma reformada nele Pra Colocar minha fêmea agora Pra temporada Ficar com A casinha dela Bem limpinha Bem novinha Valeu Acompanha até o final Deixa seu like Pessoal do canal Continuação do vídeo aqui Depois de Muita paleta feita Muito trabalho Até que enfim Eu terminei O voador A reforma Troquei o fundo também Era um papel Contacto verde Eu botei o Emadeirado aí Pra continuar a higiene Cada dia melhor Que a higiene É a base de tudo Olha como é que tá brilhando No verniz PU Entendeu É isso daí pessoal Como é que ficou maneiro Agora E a divisória Que eu fiz ali também É pra me juntar no outro Que eu tenho ali Essa divisória aqui sai Aí eu vou pegar E vou botar o outro juntando Dá uns dois metros aí Pra eles voarem Aí ó Como é que ficou brilhando As paletas Cadê Vou pegar uma ferramentinha Que tem aqui Assim Aí pra você que tem dificuldade De fazer paleta É só fazer essa ferramentinha Aqui ó Com esses furos Que aí você faz a paleta Mais ou menos Grande Aí enfia nesses furinhos Puxa com alicate Aí tem bitola De trinca ferro De coleiro Você faz vários tamanhos Redondinho E facilita pra caramba O trabalho Valeu Então se gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal É isso daí E tamo junto Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma